E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui, Sand e Junior, lançado no Brasil pela Devir, dos designers Ariel, Constanço e Javier Pelazari. É um jogo ali que promete 120 minutos e vai de 1 a 4 jogadores. É considerado um jogo expert e as mecânicas são pegar e entregar. Até que enfim, tem um jogo aqui com 500 mil mecânicas, isso é só pegar e entregar. Qual é a pegada do Sand? Cada jogador é um explorador numa região e tem toda uma historinha por dentro. Quem já acompanha essa série aí, o Bitoku faz parte dessa série também. Até no manual, lá no final, mostra qual é o timeline dos acontecimentos e aonde entra cada jogo dentro desse timeline na história que está sendo contada. É bem legal, é bem interessante. No final do manual ele mostra isso. Então você ali é um entregador, um motoboy em cima de uma lesma, de um verme, não sei qual o nome que eles dão ali pra parada. Mas enfim, você tem ali seu bichinho, você vai mandar pelo deserto, pegar coisinhas numa cidade e entregar nas vilas. E cada vila tem uma demanda pra você entregar. E dependendo do que você entregar, você vai ganhar mais pontos ou menos pontos. E fazendo combinações, ganha produtos mais bolados. Beleza? Mas eu vou explicar melhor sobre isso lá no bloco 2. Mas antes disso tudo, deixa eu te falar uma parada. Você pode colaborar com a criação de conteúdo do Aftermath, se tornando apoiador do canal. E como é que você faz isso? Na descrição do vídeo tem um link pro LivePix. Você vai lá, escolhe os planos que você quer fazer. Tem três tipos de plano lá, por várias frequências diferentes. Você escolhe o que você quer. Você se torna apoiador do canal. Entra pro grupo exclusivo do WhatsApp pra gente bater papo. Participa dos sorteios que o canal faz. E nesse mês que a gente tá agora, que é julho de 2024, a gente vai ter uma parceria com o Churras Game, que vai dar desconto pra quem é apoiador do canal pra poder participar do evento. Fica ligado nas redes sociais do Aftermath, que em breve eu falarei mais sobre isso. Então cogite a ajudar a nossa criação de conteúdo. Vai na descrição do vídeo e fortalece a gente. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Alquimista dos Jogos, essa loja online irada, onde tem um catálogo absurdo de jogos. Você vai encontrar o seu jogo lá, a equipe do Duda vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Gorila 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda, procurando componentes irados pra imprimir, deixar o seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. E agora tem adesivo. Pra tacar aquele Meeplefeio e ele ficar bacana. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, dá aquele joinha da confiança, parte o Bloco 2. O jogador vai ter esse seu tabulôzinho aqui, que é super importante. Aqui é o poder assimétrico, que eu já recomendo você utilizar quando for jogar. Aqui são as configurações do seu monstro, dessa lagartixa que tu vai usar, que ele vai sendo upgradeado, vai mudando as informações e ele vai ficando mais barato pra se mover. Beleza? E aqui embaixo, a informação dos recursos que você tem. Aqui, as mercadorias que você comprou, que você entregou, você vai colocar aqui os seus companheiros que você vai desbloqueando durante o jogo, as fichinhas de ações. Bora entender como é que é. Os jogadores começam ali, botam ali o seu vermezinho, sua lagartixa ali, o que você quiser chamar, e vai navegar pelo tabuleiro pra pegar os produtos e entregar nas cidades que tem demanda, nas vilas que tem demanda. Qual é a demanda de cada uma delas? As cores que estão aqui são as demandas daquela, daquele produto. Então aqui, branco e vermelho. Se você entregar ali, você pode entregar o branco e vermelho, e se entregar junto, ganha um laranja, e o menos importante ali é o preto e azul. E essa tabelinha de preços está aqui embaixo. Se você vender bem, ou seja, pelo verde, você ganha o valor verde. Se você vender pelo mal, pelo pessoal no que é, pela falta de demanda, você vai vender pelo vermelhinho. E aqui você vai guardar o seu dinheiro, já começou com o dinheirinho aqui. Dinheiro é ponto de vitória. No final você vai pontuar de acordo com a grana que você tiver. Então tudo em função disso. Tranquilo? Então como é que começa o jogo? Vai começar a rodada ali. Você vai ter aqui, três turnos em cada rodada aqui, e você vai andando de acordo com o deck de cartas que você vai abrir aqui em cima. E eu magicamente, já coloquei as cartas aqui em cima. São as cartas que você vai pegar no final de cada rodada. Você vai ter um deck, e esse deck vai dizer quantas rodadas você vai jogar ali. São cinco rodadazinhas, para você poder ver como você vai conseguir manipular aqui para poder ganhar o jogo. Então vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é pegar os dados e rolar. Rolou? Esse resultado aqui, ele é comum para todo mundo que vai jogar ali. E a cor do dado é de acordo com a cor da ação que você está ali. O jogador que rolou, ele pode escolher re-rolar tudo de novo. Então, pô, ele não curtiu. Vou pegar aqui e vou re-rolar de novo. Essa aqui tem que ficar. Então, o azul vai valer cinco, o branco, quatro, o preto, três, e o vermelho, um. E aqui são as suas ações. No início, você só tem três espaços de ações. Você vai liberar mais uma quando fizer o upgrade aqui do seu verme. Então, esse pool de dados é igual para todo mundo. E o que você pode fazer no seu turno? A primeira ação disponível que você pode fazer é viajar. E o que significa isso? Aqui no seu verme tem os dados. Se você for pelo caminho verde, quanto custa de recurso, qual é o valor do dado que você precisa. Quando tem esse fundinho cinza, significa que você pode usar qualquer dado que tem aqui. Beleza? Então, você pode chegar aqui, ó. Eu quero mover o meu bicho. Eu tenho que olhar e ver o caminho que eu vou usar. Tem caminho vermelho, caminho verde e o caminho cinza. Então, se o verme quer sair daqui para cá, ele vai pegar esse caminho vermelho ali. O caminho vermelho ali, ou marrom, o que você achar melhor, come dois de água. Eu mando dois de água aqui no meu marcador. Beleza? Cinco de comida. Ando aí cinco de comida aqui. Beleza? E quatro de saúde, ó. Então, o dez, ele vai para o seis de saúde. E eu consigo mover meu carinha para ali. Aí, você tem que ficar ligado nas combinações de caminhos que você for fazer para poder chegar aqui e poder gastar isso. Só que antes de você decidir isso, eu não estou explicando as ações, você precisa comprometer os seus discos de ações que você tem aqui. Então, nesse caso, ó, eu vou comprometer o vermelho, o branco e o azul. São minhas ações aqui. Eu usei o azul para mover, e aí é indiferente do valor, porque eu só preciso pagar os recursos que estão aqui. E por que eu deixei o vermelho e branco? Porque a outra ação que você pode fazer é pegar os recursos. E para pegar o recurso, tem que ser uma fichinha da cor do recurso. Então, eu tenho uma ação que eu vou gastar aqui vermelho. Para pegar o recurso vermelho, aí ele entra ocupando um slot aqui de ação. Vou gastar o branco, vou pegar o cubinho branco, e ele entra aqui. Essa mecânica eu achei sensacional. Por quê? Esses espaços estão ocupados, e você não pode utilizá-los, tá? Com a ação no próximo turno. Então, na próxima vez que você for jogar, você só pode baixar uma ação aqui embaixo. Isso é muito maneiro, porque elas ainda estão ocupadas. Durante o jogo, vão ter poderes que você vai desbloquear, que você pode botar um recurso igual em cima do outro, usar ações, você vai ter mais ações para utilizar. Mas isso só durante o jogo, a forma que o jogo vai andando. Aí todo mundo jogou? Vamos jogar de novo aqui. Vamos fazer, vamos escolher aqui quais são as ações que você vai fazer. Lembrando que os dados estão aqui, ó. Nada muda. Você vai andar o trackzinho aqui para saber que todo mundo já jogou, mas os dados estão ali. E agora, meu amigo, a chapa esquenta. Por quê? Eu já tenho dois espaços ocupados. Eu vou baixar o azul de novo, tá? Aqui, ó, você pode fazer isso aqui, botar o vermelho e o branco com o lado do presentinho para você saber, né, que não pode utilizá-los. Mas eu peguei aqui o azul, para o azul sair daqui e vir para cá, porque eu tenho uma entrega aqui que eu posso entregar um vermelho e um branco e ainda ganho um laranja para fazer isso. Beleza? Então é o mesmo esquema, tem que pagar ali um caminho vermelho, caminho vermelho aqui, ó, dois de água, dois de água, mais cinco de comida, essa coisa aqui tá fera, hein? E mais quatro, um, dois, três, quatro, aqui de saúde. Foi quatro? Não, um, dois, três, porque eu tava mais quatro. Eu já tava roubando aí mesmo. Só que precisa de um dado de seis. Isso aqui também foi um outro turno, né, precisava de um dado de seis e tal. Quando você precisa aumentar o valor do dado, você pode gastar aqui a sua fé, que é o branquinho, ou gastar dinheiro. Então, por exemplo, isso aqui vale cinco. Eu teria só três dinheiros agora, porque eu tenho que pagar o do turno anterior e pagar desse turno, beleza? Porque o dado pra poder mover ali é seis, eu só tinha o cinco. Então eu tenho que pagar um dinheirinho ali pra cada vez que eu for usar esse dado com o valor de seis. Mas aqui, minha lagartixa chegou aqui tranquilona, ó. Chegou aqui, entregou. Entregar é uma ação grátis. Você não tem estresse pra isso. E como é que funciona? Bem, eu vou entregar aqui um vermelho e um branco. Além disso, eu ganho um laranja. Então eu já pego um laranjinha aqui, porque vai ser o brinde que eu vou ter. E esse vermelho e o branco valem quanto ali? Ali tá no símbolozinho do verde. O verde, vermelho e branco, custa, né, me dá três dinheiros. Então eu vou chegar aqui, vou pegar seis, vou pegar uma moedinha de um e uma moedinha de cinco, porque eu ganhei seis dinheiros. Tranquilo? E ainda ganhei um laranja. Agora vem a outra parte que eu também gostei muito desse jogo. quando você entrega as mercadorias, essas mercadorias vão vir pra esse trek. Então, o vermelho vai entrar aqui. Quando o vermelho entra aqui, eu ganho mais três dinheiros. Aí eu venho aqui, e pego mais três dinheirinhos. Lembrando que isso tudo é ponto de vitória no final. Beleza? E a próxima casinha que vai entrar, que é o branco, porque eu entreguei o branco também, porque aqui entra o branco, é o upgrade da lagartixa. Coloquei aqui, lagartixa virou. Vai ficar mais barato de se mover e ela libera mais uma ação. Olha que delícia. Eu posso usar todas as ações aqui. E como eu entreguei ali, ganhei o laranjinho, o laranjinho entra aqui, mais três dinheiros. Bego mais três dinheiros aqui pra mim. E eles entram aqui. E esse aqui, esse aqui é o resultado da minha brincadeira. Sacou? Eu vou movendo por aqui pra ir poder fazendo as entregas e pegando tudo. Bem, a outra ação que você pode fazer nessa vez é cuidar do seu verme. Tá aqui o verme, né? Por quê? Tá acabando a comida, tá acabando a saúde e a água ainda tem. Mas eu preciso gastar isso. E aqui ele diz quais são os dados utilizados pra eu poder chegar e cuidar do meu verme. Então aqui eu tenho que gastar um dado branco ou preto aqui, né? Se bem que nesse caso eu tenho que gastar os dois, beleza? Tem um upgrade que você pode fazer aqui que você gasta só o branco ou o preto. Mas na saúde tem que gastar os dois. Na comida tem que gastar o vermelho e na bebida, na água, o azul. Então vamos supor que no meu outro turno tô com tudo liberado aqui em cima, tá? Quero cuidar do meu verme. Eu vou baixar isso, vou baixar isso e vou baixar isso. Beleza? Essa ação, cinco. Vai subir cinco aqui de água. A vermelho vai subir só um. Posso gastar moeda pra pagar mais coisas e aumentar mais. Então eu poderia pagar aqui, sei lá, três moedas. Vou aumentar três. Um, dois, três. Ficar de boa aqui. Beleza? E eu subo esses dois aqui. A soma deles é sete. Então ele vai subir sete aqui. Vai pra nove. Então é assim que eu alimento meu verme pra eu poder continuar utilizando ele. Esse poderzinho especial aqui é bacana porque ele já soma ali, seis, seis e quatro quando você for fazer a parte da alimentação. E se você fizer o upgrade desse cara, você gasta uma fichinha só branca ou preta pra você gastar as duas. Como é que você evolui isso aqui, né? Você já evoluiu aqui o verme, mas como que você coloca novos parceiros? Você tem o simbolozinho aqui dessas pessoas no seu track. Quando você chega aqui, você escolhe qual que você quer liberar. Aí você tem esse poder de usar só branco ou preto pra poder melhorar. Você paga uma viagem só e viaja duas vezes. Ao invés de viajar uma vez só. Aqui você pode destacar produtos iguais e aqui faz a entrega do xamã que é esse esqueminha aqui, que é uma outra ação que eu vou falar depois. Você tem o xamã nas cidades que você pode usar o poder deles. Isso, se você tiver liberado o xamã aqui. E você pega daqui e ao invés de botar aqui em cima que vai prejudicar suas ações, se você evoluir aqui o próximo você libera a sua casa. A sua casa, você bota ela onde você quiser. Quando você usa o xamã você ao invés de colocar aqui ou perdão, ao invés de colocar aqui em cima você pegando e guardando você guarda na sua casa o recurso e quando você fizer a entrega ele sai daqui e vem aqui pra baixo. Aqui do lado tem as musiquinhas porque uma das ações que você pode fazer é quando você estiver numa cidade no caso um supor que ele veio daqui e veio pra cá eu posso gastar uma ação qualquer pegar isso aqui e colocar aqui dizendo que eu estou aqui contando as minhas histórias de vendedor e qual é a parada bacana? Isso aqui vai te dar ponto extra na hora de você fazer entregas. Quando você faz a entrega além de somar os valores aqui você vai somar de acordo com a quantidade de qual é essa nota aqui? É clave? Eu não sei o que é. Não entendo muito de música. mas pra cada simbolozinho desse você vai ganhar mais dinheiro na hora que você for fazer as suas entregas. Beleza? Se um outro jogador chegar nessa cidade ele pode encontrar uma outra lorota ali pra você e tira o seu e coloca o dele. Então fica meio que uma guerrinha da galera aí pra poder ter aí a sua história contada. As outras assuntos que você pode fazer é gastar dado branco pra ganhar aqui o horário, né? Que é esse trackzinho aqui. que é o track que você gasta pra aumentar o número do dado. O prestígio aqui embaixo o que significa isso? Tu tiver aqui, ó na primeira venda que você fizer depois que você subiu o seu prestígio você abaixa o seu prestígio e some esse valor ao dinheiro, né? Porque tu tá vendendo uma parada maneira que tá todo mundo prestando atenção em você. E a última ação que eu falei é a ação do xamã. Se você tiver o xamã habilitado aqui você pode pegar o seu recurso e ao invés de ocupar um espaço que você põe na sua casa. Esse espaçozinho aqui do lado é quando você quiser jogar fora, né? É tirar um elemento daqui e botar aqui embaixo pra liberar espaço de ações. Isso é uma jogada meio ruim porque você tá perdendo tempo tirando o recurso daqui pra botar pra cá. Você depois teria que pegar de novo aqui e botar pra cá pra poder fazer a entrega. Então evita usar esse espaçozinho aqui do lado que você vai ter problemas. Todo mundo jogou três vezes? Marcou? Quando terminar pela ordem que tiver aqui definida do primeiro você vai escolher onde você quer. Você escolheu vai definir quem pegar mais pra cá vai ser o primeiro jogador na próxima rodada aí você escolhe pegar o benefício de cima ou pegar de baixo. Então quando você marca aqui você vai ser o primeiro jogador você vai botar uma marcação ali você vai botar uma carta mais à direita. E aí você escolhe se você quer a opção de cima da carta ou a opção de baixo. A opção de cima você vai subir um ponto de fé na hora essa carta vai embora. Beleza? Agora se você escolher de baixo que é esse mais engrenagenzinho que são os artefatos igual a oito pontos é pontuação de final de jogo. Se no final do jogo você for a pessoa que tiver mais artefatos colocados aqui que são os azuis amarelo e o rosa você vai ganhar oito pontos de vitória. então cabe a você antes de escolher analisar se você quer os recursos ou se você quer a pontuação de baixo pra você guardar e pontuar no final do jogo. E aí quem tiver mais moedinhas você vai guardar suas moedinhas aqui tem moedinha de 100 aqui por aí vai quem tiver mais moedinhas vence a partida. Então a minha dica pra quem vai jogar Sanji pela primeira vez é um pick up delivery então você tem que otimizar os seus movimentos fazer o gerenciamento dos seus recursos que eu mostrei lá no bloco 2 pra utilizar ali a sua lagartixa a sua lagarta a sua verme da melhor maneira possível pra você poder fazer as entregas. Só que eu dou uma dica pra vocês do seguinte já joga com os poderezinhos não joga o jogo sem ter os poderes especiais já joga na simetria faz ali no início quem vai escolher qual tipo de personagem vai usar aquilo ali é bem bacana mas uma coisa que é importante saiba utilizar a sua casa da melhor maneira possível ela é fundamental pra otimizar a sua coleta de recursos e a sua movimentação porque como eu mostrei pra vocês quanto mais produto você carregar menos ações você tem pra fazer quando você joga pra dentro da casa as ações ficam livres então você consegue fazer mais coisas isso é fundamental pra você ter um bom desempenho no jogo então entenda a mecânica da casa entenda como você joga seus recursos pra lá que é assim que você vai fazer sucesso e agora o que eu achei do jogo pra começar a minha nota 8.3 gostei bastante do Sandy achei bem bacana como ele faz a mecânica do transporte a maioria dos jogos de pick up e delivery a pessoa quer lotar o máximo possível o seu transporte por exemplo no Shia ou Zaya depende de como você quer chamar você quer encher a tua nave de produtos pra sair voando pelos planetas fazendo entrega otimizando as entregas o desafio tá na locomoção entre os objetivos entre onde você pegou o recurso e o destino do recurso isso é a maioria dos pick up e delivery porra no Sandy ele te vende a dificuldade pra transportar e isso que eu achei muito maneiro eu achei muito diferente dos pick up e delivery que eu tô acostumado na maioria das você tem ali um espaço lota aquele espaço vai se movimentando e a dificuldade tá nisso aí no Sandy quanto mais produtos você colocar mais difícil fica você se movimentar mais difícil fica o de você fazer ações as suas ações ficam presas e eu achei isso muito maneiro bem diferente de tudo que eu já tinha visto antes a gestão de recursos de o quanto gasta pra o seu verme poder se locomover e você poder fazer as entregas isso é bacana também você tem que decidir entre continuar se movimentando e gastar os dados tá pra você recuperar o seu meio de transporte acho isso muito maneiro acho isso muito interessante gostei muito de como funciona a evolução do seu tabuluzinho conforme você vai fazendo as entregas você pega aquele produto e vai evoluindo vai botando o seu tabulizinho evoluindo eu gostei bastante disso então o Sandy me dominou curti legal agora quais são os pontos negativos o Sandy ele tem um problema que todo o Pickup & Delivery tem que é como ele é como é aleatório a colocação dos recursos esse problema é que alguns locais não ficam atrativos pra você ir lá pegar o recurso e fazer a entrega mas isso todo Pickup & Delivery tem não é uma coisa exclusiva do Sandy o próprio Zaya que é um dos Pickup & Delivery preferidos dessa pessoa que o Voz fala no jogo básico tinha esse problema porque abria o planeta que dá o recurso e o planeta que queria aquele recurso podia abrir do lado aí era ridículo o cara que estivesse aqui fazia a locomoção rapidinho e entregava muito e os outros que estivessem em outro lugar do mapa teriam prejuízo por causa disso isso acontece no Sandy porque se saírem os recursos lá embaixo ou em qualquer outro lugar longe das entregas que eles precisam chega uma hora do jogo tudo vai ignorar aquelas cidades e os recursos não vão mudar ali aquelas demandas vão continuar sendo pedidas por aquela cidade porque o setup entre rodadas é você tirar os recursos básicos do saquinho e colocar nas cidades que não tem recurso porque se ninguém for lá tirar você não bota recurso novo então aquela cidade acaba sendo esquecida então isso é um problema que tem no Sandy e tem em outros também no mais exclusivo dele então essa parada meio que pegou a gente na fiel também o pessoal não curti muito isso a gente meio que escriptou no final do jogo que tinha que ficar fazendo determinado tipo de movimento pra tentar pontuar o máximo possível virou meio que tipo assim pô a gente tem que fazer isso aqui e tal mas isso dependeu da sorte dos recursos que saem de dentro do saco e da colocação ali das demandas das vilezinhas que pedem os recursos então isso vai depender muito de cada mesa na nossa mesa aconteceu isso e não foi legal beleza então isso joga o jogo um pouco lá pra baixo no mais o Sandy é só sucesso gostei bastante de como ele funciona como eu já falei a mecânica dele de gerenciar o quanto coisas você carrega e o quantas ações você vai ter disponível pra fazer é muito maneiro me pegou absurdamente bem rapaziada a gente vai ficando por aqui lembrando que na descrição do vídeo tem um link pra você poder comprar o Sandy nos nossos parceiros ou na Alquimista dos Jogos ou na Amazon tá aqui na descrição do vídeo o linkzinho lá pra você poder fortalecer a gente de alguma maneira caso você não consiga virar apoiador do canal beleza bem se você não por aqui se inscreve no canal que ajuda bastante a gente curte compartilha pra ajudar a divulgação beijão forte abraço tamo junto até mais